Estamos de volta com o programa e eu queria agradecer os inúmeros e-mails que eu recebi dos telespectadores que assistiram o Rasgando o Verbo sobre a Má Educação na última sexta-feira. O quadro teve grande repercussão e o psiquiatra e pesquisador, que é nosso parceiro, Isami Tiba, e a secretária de Assuntos Educacionais e Culturais e presidente da POSP, Maria Sofanede Rodrigues, literalmente rasgaram o verbo. Então você já pode ver ou rever essa conversa através do YouTube digitando Rasgando o Verbo Má Educação. A nossa produção já disponibilizou o conteúdo virtualmente e já produz a próxima parte desse papo para lá de polêmico. Muito obrigado a você, muito obrigado. E você pode mandar o seu recado também através do tvgazeta.com.br barra todo seu ou ainda pelo twitter, através do arroba ronitodo seu. Fica mais pertinho de mim, vai? Muito bem. Caro telespectador, você que escreve para mim, que gosta do programa, que passa tanto e-mail, que telefona, que manda carta, enfim. Você está pensando em adquirir um serviço de tv por assinatura? Tá. Então saiba em quais operadoras nós estamos presentes. Você encontra a tvgazeta nas seguintes operadoras a cabo aqui de São Paulo. NET, canal 21. VIVO, canal 11. VIVO HD, canal 311. Mas atenção, a tvgazeta ainda não faz parte da grade de programação das operadoras de tv via satélite Sky e, claro, tv, não estamos lá. Mas por parabólica, é possível receber o sinal da tvgazeta por satélite digital ou satélite analógico em todo o Brasil. Consulte o site tvgazeta.tv barra cobertura para obter mais detalhes e esclarecer as suas dúvidas. Bom, agora sim, uma noite de comemoração de 1.900 programas só poderia ser musicada por esse talentosíssimo trio que, se pudesse, tocaria 1.900 músicas. Eles voltaram ao cenário musical com um novo álbum mixado na Jamaica, imagina. São músicas positivas, que falam de amor, com toques de consciência política e social. Claro, só podiam ser eles. Olha que alegria do Tio Rony. Cidade Negra! Aplausos 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 Se eu fosse um milionário, te levaria pro espaço, então lá eu cuidaria do teu coração. Aplausos Se eu tivesse uma outra chance, o pedido que eu faria, que já unisse a mim, você e a harmonia. Aplausos 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 Abra suas portas para deixá-lo entrar Se o amor tentam te procurar Esteja livre pra receber Se o amor tentam te procurar Abra suas portas para deixá-lo entrar Se o amor tentam te procurar Acho o Rony Bon que está bom Faz amor aí, gente E aí, lindão, como é que você está? Que honra Tá bom, querido? Tudo bem? Que bom que vocês estão de volta Melhor agora Dá uma olhada ali atrás Eu quero saber dessa história, dessa mixagem lá na Jamaica Mas fala aqui no microfone, ninguém vai te ouvir Rony, muito legal Da Jamaica diretamente para a Rony Bon aqui A gente está em felicidade de ter feito esse álbum A gente concebeu aqui no Brasil E fomos para a Jamaica porque na Jamaica os técnicos, os engenheiros de som Por viverem o reggae de 24 horas por dia Tem níveis muito diferenciados, né? De como colocar esse som, de como colocar esse reggae Para isso que a gente foi lá Para achar uma expertise maior no que a gente faz Tentar deixar o melhor resultado possível O que você acha que é o forte no rei afro? Nesse trabalho Ah, eu acho que primeiro a recuperação de uma fortíssima amizade E que se revela na música também Então eu acho que isso talvez seja o maior trunfo do rei afro Seja o fato de que ele é um fator que nos une de novo E que traz muitos valores já que está nos unindo de novo A gente sabe que tem uma gama de coisas maravilhosas que a gente já passou E que ainda tem para passar Ele é uma, a vivência do que a gente falou a vida inteira A gente sempre falou de paz, de amor, de união, de perdão De melhoria, de futuro, de não ter, de evolução De não ter revanche, de nada Então, o nosso retorno é um acordo de cavaleiros em relação a isso Tudo aquilo que a gente sempre falou a vida inteira Vamos aplicar e vamos voltar com essa banda Porque a gente tem muita, muita força nossa aplicada nela A banda não parou, a banda continuou Teve uma outra pessoa que durante um tempinho, durante um ano fez um álbum novo Também fiz um álbum novo Mas essa formação aqui, esse encontro aqui, ele é glorificado Você sabe de uma coisa, Antônio? Na verdade, eu acho que vocês nunca se separaram Exatamente Sabe, existe uma egrégora formada que ninguém vai conseguir desmontar Isso é uma coisa mais forte do que a gente aqui possa imaginar Não sei se você, claro que vocês acreditam em outras energias, em outras coisas E isso seguramente acontece Você imagina que essa separação física possa ser, de fato, aquela outra, a mais importante A sutil Mas não Vocês sempre estiveram juntos É, a gente acredita que sim E teve uma coisa que foi importante nisso, né? Que é uma certa lealdade No momento que a gente se afastou ali, por uma questão de honestidade O discurso era o seguinte O Cidade até agora, com 22 anos, só deu certo, isso aconteceu Porque a gente estava em sintonia, porque a gente queria a mesma coisa As mesmas coisas E porque a gente brigava muito pouco em relação às coisas que a gente queria No momento que a gente não está se entendendo É difícil chegar para o público com verdade, com sinceridade E cantar as canções de amor que a gente canta Se a gente não está se amando, como está dizendo nas canções Então, acho que foi... Todo mundo que termina alguma relação Espera que esse término traga crescimento, amadurecimento E, perdão, que melhore, que aconteça Com a gente aconteceu Então, a gente não tem... Se forem perguntar Se vocês acreditam em términos para melhorar o que vem adiante A gente vai falar Sim A gente acredita numa fase que terminou e na outra que está começando Eu, talvez, posso fazer uma outra analogia Isso é casamento É Casamento passa por crise, vocês sabem disso E são superadas Tem que estar da crise dos sete Quando se ama É, quando se ama Eu acho que quando o amor é suficientemente forte E eu acho que, na verdade, a amizade é a sublimação do amor Nada dá errado Nada dá errado, exatamente Eu costumo dizer uma coisa que é o seguinte Como você, até hoje, desconhece a química da Coca-Cola Então, acho que música é tão sagrada Que existe uma mistura realmente abençoada E eu acho que a cidade é uma mistura realmente abençoada Seguramente Porque a base disso é o amor, é a verdade Então, feliz o poeta que não cumpre aquilo que escreve Porque tudo vai passar na vida, mas a verdade é permanente Mais uma, por favor, fala Até porque a porta que Deus abre, ninguém fecha Ah, bonitão Isso aí Mais uma Vamos, vamos fazer uma coisa que você já deve ter tido vontade de falar Saiba colocar a sua opinião Se você não vem para somar Então não vem só para detonar Ai, que coisa boa O que falar Que coisa boa Até papagaio fala Então vingue o tio Rony Vamos, vamos fazer uma coisa que você já deve fazer Saiba colocar a sua opinião Se não vem para somar Não vem só para detonar Saiba colocar a sua opinião Se não vem para somar Não vem só para detonar Falar é papagaio falar E garganta é bom Com batata e agrião De boca todo mundo é De boca todo mundo é Na-na-na-na-na-na Perdido num cubilhão de novos acontecimentos Pequenas mentiras Separam vidas Perdido num cubilhão de novos acontecimentos Pequenas mentiras Semparam vidas Que tal tentar deixar jogar? Conversa fora Que tal tentar deixar jogar? Se você já tem opinião Tudo bem Se for tudo bem Então vem, 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 vem Se você já tem opinião Se for do mal ou não está bem Não vem só para detonar Se você já tem opinião Se for do bem, tudo bem Tudo bem, então Se você já tem opinião Se for do mal ou não está bem Não vem só para detonar Perdido num cubilhão de novos acontecimentos Pequenas mentiras Pequenas mentiras Separam vidas Perdido num cubilhão de novos acontecimentos Pequenas mentiras Separam vidas Que tal tentar deixar jogar? Só para detonar Só para detonar Só para detonar Só para detonar Ó Esse é o texto Que eu gostaria de ter falado Portanto Obrigado pela vingança Ah, me sinto vingado Me sinto vingado A gente não alimenta vingança não Mas tudo nesse caso Como positivo Ah, pelo amor de Deus Se é uma vingança positiva e boa Vê se é isso aqui 28 e 29 Show Pré-Réveillon Em Floripa Eles lá, cara Impressionante, Rony Devem estar te vendo Todo mundo te vê Tem muito carinho pelo reggae O sul inteiro, né Apesar do reggae ter sido O reggae brasileiro Está no Nordeste É verdade Mas o sul entendeu isso perfeitamente E nos recebe com o maior carinho Tu vai ter bombinhas E... Jurerê Jurerê Ali Jurerê Bom demais É isso aí 28 e 29 de dezembro Show de Pré-Réveillon Com a cidade Você vai ter que ir lá Ou não Até lá Tem muitos outros concertos Que a gente vai fazer Vários encontros musicais Que se o pessoal quiser saber exatamente Eu acho que pode Posso divulgar aqui a página da gente Claro, pô www.cidadenegra.com.br E também tem o Facebook Que é a Cidade Negra Oficial Dá pra acompanhar lá O que a gente está fazendo Posso fazer um convite? Por favor O que que é? Um corte danhô? O que que você vai fazer aí? É um cordeiro? Vamos fazer um cordeiro hoje Uma polenta cremosa Você vai jantar um cordeirinho comigo Com um vinho impecável? Opa! Assim, fazer o que, né? Perguntas difíceis São... Difíceis de ser respondidas também, né? Olha, nós vamos ter uma conversa a dois hoje Que é um quadro aqui do programa E que muitas coisas que você gostaria de saber do Tony Eventualmente eu também Vão ser ditas agora É, e é melhor saber por mim Porque se deixar para os caras aqui falarem Vamos colachar Eles vão acabar comigo Não, ninguém vai dizer de você Imagina, né? Que coisa legal, né? Coisa boa Estamos juntos então? Agora, é agora? É agora, já já Beijo lá, criançada Fala Infelizmente, gente Eu vou tomar um vinho Que pena Crianças, obrigado Sucesso Que Deus ilumine essa volta Gloriosa Cuba de bênção sempre Amém Amém A você também A gente vai citar junto agora